O Brasil é um país lindo, forte e o melhor do Brasil é o brasileiro e que apesar de todas as dificuldades é um povo que não perde a fé. Esse povo, em 2018, escolheu um líder, um homem simples, verdadeiro, honesto. Temos uma grande nação para reconstruir e isso faremos juntos. Bolsonaro é direto, fala o que pensa e fala o que sente e como sente. É um país que nos orgulha, onde todos têm oportunidade. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Bolsonaro criou oportunidades para o Brasil bater recordes na geração de emprego. Oportunidades que têm a grandeza do nosso povo e do nosso país. Começamos hoje o nosso primeiro programa eleitoral. Programa esse que terá a verdade acima de tudo. Continuaremos seguindo o nosso João 8,32. Assumimos o Brasil em janeiro de 2019 com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Com o tempo, fomos arrumando o nosso país. Criamos a lei da liberdade econômica. O povo começou a trabalhar com mais vontade. 2020. Lamentavelmente, também uma pandemia que abalou a todos no mundo todo. Além das vidas perdidas, um sério baque na economia. O governo federal deu meios para que estados e municípios se preparassem para enfrentar o Covid. Enfrentamos uma grande seca pela frente. Tivemos uma guerra, que todos sabem das consequências para o mundo todo. 2022, um novo ano. Tudo começou a voltar à normalidade. Os preços combustíveis foram lá para baixo. E os empregos voltam a crescer de forma cada vez mais robusta. Quanto mais liberdade tivermos, mais empregos serão criados. E atendemos também 20 milhões de famílias com auxílio Brasil. Atualmente, é de 600 reais. E esse valor será mantido. A esperança nasce das escolhas que você faz na política. Bem como naquele seu sentimento de lutar e vencer. Bolsonaro presidente.